Para atuar de forma eficiente e transparente, é essencial que a administração pública seja fiscalizada por todos, o que pode ocorrer de três formas, controle interno, externo e social. Você sabe como funciona cada uma delas aqui em Goiás? O controle interno é o conjunto de políticas e ações realizadas por uma instituição para garantir o cumprimento dos seus objetivos com eficiência. Muitos órgãos possuem unidades que fiscalizam a sua própria atuação, mas o grande agente de controle interno em Goiás é a controladoria geral do Estado. O controle interno também deve zelar pela transparência, garantindo que a sociedade seja informada sobre os atos e despesas públicas, disponibilizando informações que são fundamentais para a sociedade praticar outro tipo de fiscalização, o controle social. O cidadão pode atuar de forma determinante para melhorar a qualidade do serviço público. Ele pode, por exemplo, procurar a ouvidoria de um órgão para denunciar alguma irregularidade ou fazer sugestões. Mas a ação de controle social mais efetiva é o voto. Com ele, o cidadão pode expressar sua satisfação ou insatisfação com os rumos do governo. É o voto, por exemplo, que define os deputados que irão compor a Assembleia Legislativa do Estado, órgão fundamental para uma terceira modalidade de fiscalização, o controle externo. Em Goiás, a Alego é responsável por fiscalizar a atuação do governo estadual, dividindo a responsabilidade com o Tribunal de Contas do Estado, órgão que possui autonomia e qualificação para analisar e julgar a gestão dos recursos públicos. Goiás também possui um Tribunal de Contas responsável pelo controle e da gestão de todos os municípios do Estado, o TCM. Existem também os Ministérios Públicos de Contas junto ao TCE e ao TCM. Por falar em Ministério Público, esse órgão atua numa forma de fiscalização denominada controle de legalidade. Assim como os órgãos do Judiciário, o MP deve exigir que o setor público atue em conformidade com as leis do Estado Democrático de Direito. Não faltam alternativas para fiscalizar o poder público, mas é essencial que a sociedade faça a sua parte e exija um poder público eficiente, honesto e transparente.